Jesus, eu te amo, a diversão vai rolar Quando começar a cantar Jesus, eu te amo, a diversão vai rolar Quando começar a cantar E-oh, e-oh, Jesus é o nosso Senhor E-oh, e-oh, Jesus é o nosso Senhor Todo mundo pode vir cantar e pular Com muita alegria vamos glorificar Jesus está no meio de um povo fiel Vamos adorar o grande Emmanuel E-oh, e-oh, Jesus é o nosso Senhor E-oh, e-oh, Jesus é o nosso Senhor Muita gente deixa de pular e brincar E esquecendo que a alegria hoje está no ar Então eu te convido a cantar e pular Vem pro nosso meio que você vai gostar Pular, gira, dá um passo pro outro lado E vamos glorificar Pular, gira, dá um passo pro outro lado E vamos glorificar Pular, gira, dá um passo pra trás E vamos glorificar Pular, gira, dá um passo pra frente E vamos glorificar E-oh, 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 Jesus é o nosso Senhor 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 Todo mundo pode vir cantar e pular Com muita alegria vamos glorificar Jesus está no meio de um povo fiel Vamos adorar o grande Emmanuel Muita gente deixa de pular e brincar Esquecendo que a alegria hoje está no ar Então eu te convido a cantar e pular Vem pro nosso meio que você vai gostar Pula, gira, dá um passo pro lado e vamos glorificar Pula, gira, dá um passo pro outro lado e vamos glorificar Pula, gira, dá um passo pra trás e vamos glorificar Pula, gira, dá um passo pra frente e vamos glorificar Jesus é o nosso Senhor Jesus é o nosso Senhor Jesus é o nosso Senhor